Olá, tudo bem? Eu sou o Lindamar e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um canto de parede para depois trabalhar com linha, tá bom? O canto, muitas vezes a pessoa faz e deixa torto. Eu vou te mostrar de uma maneira bem simples e você faz um canto e ele fica retinho, nivelado e alinhado, tá bom? Então eu vou passar de duas maneiras, mas as duas é simples, beleza? Primeiro eu vou passar massa. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com bloco vazado, estrutural cerâmico. Então eu vou passar massa com essa desempenadeirinha, que a gente chama de palheta, tá? Coloco a madeirinha aqui para poder apoiar. O carrinho está meio longe aqui, não estou fazendo ela não. Você vai ver que é bem simples. Bom, vamos fazer o canto, apenas. Porque o canto é o mais difícil. Se fez o canto, o restante é tranquilo, tá bom? Vou colocar dois blocos aqui. Bom, então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o bloco. Não costa mais perto, veja. O bloco é simples, coloco ele no lugar, certinho. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar uma linha. Ó, veja essa linha. Essa linha, ela não precisa estar nivelada, ela pode estar mais baixa. Aqui você vai usar ela, só para quando você colocar esse bloco aqui, ó. Veja. Você alinhar ele, ó. Tá vendo, ó? A linha fica quase encostada nele, ó. Tá vendo? Ele fica alinhadinho, para depois não dar problema. E, segundo, o nível de mão. Nível aqui. Aqui, aqui é para o bloco ficar nivelado. Tá vendo? O nível de bolha. Deixar ele niveladinho. E, em terceiro lugar, aí nós vamos ir com o prumo. Para prumar. O prumo, ele... Ele precisa ficar quase encostado. Você procura deixar bem quietinho. Para não ficar balançando. Tá vendo, ó? Para passar mais ou menos uma folha de papel. Só. Então, esse bloco está colocado, está desvelado e está alinhado. Vamos encostar o outro. Aqui, eu vou aplumar, anivelar, quer dizer. Vai ser. Boa, está nivelado. Agora, para a minha linha, esse, eu não preciso usar necessariamente a linha. Aqui, eu posso usar uma réguinha. Ou uma régua grande ou pequena. No caso aqui, ó. Você pode virar o piscado aqui. Ó. Aqui, eu posso colocar uma régua aqui. Se você notar, vê que aqui a régua está encostada e aqui ela está um pouquinho aberta. O que eu faço, ó. Pronto. Ficou tudo encostadinho. Quer dizer que agora eu estou com ele alinhado. A régua está aqui. Nessa corrala aqui. Aqui. E aqui é alinhadinho. Então, eu estou com... Já com as duas partes. As duas primeiras partes do bloco perfeito, ó. Ele está alinhado. E está nivelado com o nível. Agora, eu só faço... Só falta aprumar. Que é o mesmo processo. Puxando ele até ele ficar quase encostado. Certo? Agora, para colocar o segundo, ainda dá para colocar também. Certo? Eu coloco o bloco. Também uso o nível. Olhando assim, a olho, você já vê que ele está bom. Mas você pega a régua e faz isso, ó. E nota que o perfil fica encostadinho. Fica bom. Mas também para usar linhas. Se você preferir a linha, ó. Você pega a linha, ó. Vê que a linha ficou quase encostada. Então, fica perfeito. Bom. Então, essa é a dica de hoje. Se você... Aí, para cima, você é a mesma coisa. Você passa a março e faz o mesmo processo. Tudo o mesmo processo. Aí você levanta um canto. Aprumadinho, niveladinho e alinhado. Aí depois, os meios. Se for uma parede grande, no caso é uma parede pequena. Essa parte aqui é maior. Aí o meio, você só faz ficar a linha. E for fechando. Aí, com a linha, você trabalha mais rápido. Aqui no canto é um pouquinho mais demorado por causa disso. Mas, mesmo assim, você pode ver que não é tão demorado assim. Rapidinho, nós colocamos um bloco. Deixar nivelado, aprumado e alinhado. Tá bom? Se você gostou da dica, deixe o seu joinha e compartilhe. Tá bom? E para mais vídeos, mais novidades, mais dicas, pode se inscrever também. Tá bom? Então, valeu, obrigado e até o próximo.